Ei pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o vídeo é o tutorial de maquilhagem com os produtos da Primark. Finalmente vou-vos trazer este vídeo que supostamente devia ter saído na semana passada, mas não saiu, peço imensa desculpa, mas hoje sim trago-vos o vídeo da maquilhagem com os produtos da Primark, exclusivamente só da Primark. A única coisa que eu não vou colocar é Primer Primark, porque no sítio onde eu comprei, que é no Porto, no Norte Shopping, não havia Primer, pelo menos para já ainda não existe, mas eu acredito que a Primark ainda vai lançar um Primer. Há quantidade de coisas que existe, provavelmente, de certeza absoluta que vai lançar um Primer. Mas pronto, se não tenho e eu vou colocar, eu gosto de Primer e eu vou colocar um Primer, pronto, vocês podem usar o que vocês quiserem e então eu vou testar tudinho, 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 tudinho o que eu comprei no meu último vídeo que vocês viram, eu vou testar tudinho e vou-vos dando a opinião se gosto, se não gosto e pronto. Vamos começar este vídeo? Sim! Bem com medo, bem com medo. Então é assim, eu não sei se cheguei-vos a dizer, não sei se foi nos meus diretos ou se foi no último vídeo, não tenho a certeza, mas eu, ou alguém que comentou no meu vídeo da Primark a dizer dos corretores e por acaso vi agora que esta base aqui que eu comprei, ela traz um corretor em cima e eu não sabia, portanto, eu abri agora e ela traz o corretor, então eu vou aproveitar para usar este corretor para fazer tudo o que necessitar, portanto, esta vai ser a base que eu vou usar, mas também vou usar o stick, portanto, vou usar as duas, eu disse que fazia uma review dela só com esta base num vídeo, mas não, vou usar as duas aqui, portanto, se achar que esta tem pouca cobertura eu vou usar o stick para dar mais cobertura, eu não sei como é que elas são, portanto, vamos lá ver. Eu vou começar pelos olhos, porque eu gosto sempre de começar pelos olhos e vou, como não existe, desculpem, como não existe primer, portanto, vou usar um pouco do corretor aqui de cima para uniformizar aqui as minhas pálpebras. Olha bem, para cancelar este corretor vou usar aqui desta paleta do Contour Sculping a cor mais branquinha, aqui, que é os únicos pós que eu comprei. Agora, para as minhas francelhas vou usar este lápis, que é o Dark, e acho que não é nada que tenho a dizer, vamos ver. Ok, terminei agora de fazer as minhas francelhas. Não foi um lápis fácil, mas eu falo tudo no fim. Ok, vou passar à paleta e vou fazer um olho e depois o outro faço fora de câmara. E a paleta é esta aqui, a Nudes. E ela é assim. Vou tirar o plástico. Vou conseguir. Portanto, a paleta é assim. E vou começar por usar este aqui. Agora, com a paleta do Contorno e Iluminação, vou usar esta cor aqui, para também marcar mais o côncavo. Agora, com este castanho mate, este castanho mate aqui, exato, este aqui, não sei se vocês conseguem ver, vou usar. Agora, vou usar este roxo aqui e vou apanhar um bocadinho do castanho escuro e aproximando. Agora, vou usar este cinza, prata, este prata, na ponta. Agora, vou usar a paleta iluminadora, esta aqui, a Pure Glow. Ok? E vou usar... E já me sujei. Adoro. Não me acredito. Não se mata. Ai, meu Deus, sou eu. Para me sujar. Portanto, eu vou usar este aqui, este tourado. Embora sejam os dois, mas vou usar este que é mais clarinho. Mais clarinho. Então é, mais claro. E vou usar aqui na sobrancelha. Não sei se vai cair. Não sei se vai cair. Vou usar um bocadinho deste branco aqui, porque não gostei muito daqueles cinza. Agora, vou usar esta caneta eyeliner. E já me sujei outra vez, que é o típico. Mas ela é assim. E vou começar a fazer um eyeliner. Vamos lá. Ok. Perdão. Já fiz o eyeliner. Vou voltar à paleta e vou usar este castanho, o mais escurinho. Para esfumar em baixo. Agora vou usar este mais clarinho. Agora vou usar um dos lápis, que são iguais. Para a minha linha de água. Vou usar, vou colocar pestanas. As pestanas que eu vou usar vão ser estas aqui. Esta é a... All Natural 01. Portanto, eu não gosto muito das colas que vêm aqui nas embalagens. Mas como isto é o vídeo da Primark, eu vou usar. Ok. Portanto, vamos passar ao resto da pele, que eu já terminei os olhos. Mas só falta mesmo colocar a máscara de pestanas. Mas vou deixar assentar as pestanas. Eu vou usar esta artist brush. Depois da... Coisa. Não há... Vou usar... Eu vou começar por esta base. Vou colocar aqui. Já me estou enervada. Portanto, vou usar a esponja completamente dura da Primark. Para acabar aqui a pele. Porque vocês devem ter percebido que eu não gostei do pincel. Portanto, vou usar o stick para me dar mais cobertura. Ele é assim. Eu nem sei se isto é a minha cor, mas... É quase. Vou usar o corretor aqui desta base. Perdão. Só vou usar as minhas opiniões no final. Portanto, vou usar esta paleta, este tom aqui, debaixo das minhas olheiras. E vou usar um bocadinho deste tom para o resto da pele, porque eu estou-me a sentir muito branca. Eu sei que sou branca, mas também não... Vá, não vamos exagerar, tá? Não sou assim tão branca quanto a isso. Agora, vou usar a máscara de pestanas. Esta foi a que eu comprei. Ela diz aqui que é à prova d'água. Chama-se Splash Proof. Ela é assim. E... Ok, isto é estranho. A escova é assim. E vamos lá. Á boa. Isto é estranho está a descolar. Ok. Vou usar aqui com a paleta iluminadora para fazer um blush este aqui. Ok, o que eu estava a dizer. Não sei se gravou porque a câmera desligou-se. Mas vou usar este tom aqui da paleta iluminadora para blush. Porque eu não encontrei blush. Outra coisa. Vou usar este tom para iluminar. Iluminación. 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 O que é o melhor ver este tom para os pés? Se não, vou fazer ele. Que gado. Não é? Com o bão. Com o bão. Oi, gente. Aconteceu um improvisto. Porque o meu cartão de memória... Ui, desculpem. O meu cartão de memória ficou extremamente cheio. E eu tive que... Tive que dar uma pausa. E tive que... Passar as coisas. Esta é a informação toda do meu cartão para o computador. E ainda fui jantar. Portanto, já deve ter passado umas duas ou três horas. Não, duas horas mais ou menos. E... E a minha pele está assim. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas... A base está toda... Nas linhas. Nas entrelinhas da minha pele. E... E... Eu acho que isto deve ser o... A máscara. Está toda, toda, toda caída. Portanto, o lápis... Eu estive a comer, não é? Eu ainda tenho... Só não passei ainda o batom. Mas... Eu só vou dar o meu feedback final... Quando eu terminar esta maquilhagem toda. Portanto, se vocês virem... Os meus olhos estão assim... Não liguem, por favor. Mas assim vocês já têm mais ou menos uma noção como é que... O que é que aconteceu. Portanto, o batom que eu escolhi na Primark foi este vermelho aqui. Que... Que são estes aqui. Ok? E eu vou passá-lo. Cheira super bem. Então é assim. Conclusão a todos os produtos que eu usei neste vídeo. Que eu comprei na Primark. Realmente há uns que... Na minha opinião... Humilde opinião... Eu acho que não resultam nada... Nada. E eu sempre como profissional... Na área da maquilhagem... Eu... Acho que... Pelo menos comigo não resultam mesmo. E pois há outras coisas que eu gostei imenso. Hum... E eu vou-vos começar... Pronto. Por vos dizer o que é que eu acho. De tudo um pouco. Vou começando assim à parte... Apegar em tudo. Pronto. Eu vou começar aqui pelo... Pelo eyeliner. Em relação a esta caneta. Acho que ela é bastante prática. Achei-a muito, muito, muito prática. Achei que a... A boca aqui do... Perdão. Tem que ser. Nossa. Portanto. Esta caneta. Achei que ela é bastante prática a passar. É bastante fácil. E pessoas que têm muita dificuldade... A fazer os eyeliners. Eu acho que isto é ótimo para vocês. Só que... No entanto... Ah... Acho que ela é bastante preta. Tem... Um tom bastante... Bastante preto. Passa bastante bem. Só acho que... Eu acho que... Que ela sai facilmente. O que é que eu notei? Notei quando estava a colar as pestanas... Que saiu muito, muito produto. Quando as minhas pestanas estavam a descolar. E senti que o produto estava a sair facilmente. Mas não acho que seja má de todo. Em termos de secar. Ela ainda demora um bocadinho a secar. Portanto, tenho a intenção a isso. Para não transferir. Em relação ao lápis de olhos. Muito bem. Ele pinta muito bem. Só que também acho que... Ele sai facilmente da linha de água. Não é um lápis duradouro. Mas... No entanto. Acho que... Ele é bastante preto. E passa bem. É um lápis. É um lápis preto. Não vamos dizer que é muito mau. Em relação aos lápis de lábios. Eu gosto bastante. Eu já tinha mencionado isto num vídeo meu. Que foi os produtos que vocês devem comprar na Primark. Eu gosto imenso, imenso, imenso. Destes lápis da Primark. Acho que eles passam muito bem. São super cremosos. São fáceis de passar. Não são daqueles assim mesmo extremamente duros. Por exemplo, eu tenho uns da Make Up For Ever. Que são bastante, bastante duros a passar. Portanto, temos que estar ali com muita precisão. Para conseguir obtermos a cor. E estes não. Acho bastante confortáveis. E têm o seu tempo de duração. Que não é mau. Mais. Mais. Lápis de sobrancelhas. Gostei bastante. Marca muito bem. É extremamente escurinho. Que é este aqui. Mas atenção à quantidade que a colocam. Porque eu achei que ele coloca em demasia. Portanto, nós depois, se for em demasia. Nós temos que estar sempre a penteá-las. Para que o produto se espalhe entre a sobrancelha. No entanto, acho que ele trabalha muito, muito, muito bem. E não tenho que dizer. Também é um produto sim. Em relação à máscara do Pestanas. Mas, sinceramente, não gostei nada, 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 nada desta máscara. E começo logo por dizer a passagem. Gente, eu abri esta máscara. E ela parece-me extremamente, extremamente seca. E estava fechada. Mas, não sei. Eu achei que ela é muito seca a passar nas pestanas. Achei que ela não faz, assim, rigorosamente, nada. E aconteceu aquele desastre que agora eu vi na minha pele. Que estava cheia de coisinhas pretas caídas da máscara de pestanas. Portanto, eu não gostei. Embora ela diga que possa ser à prova de água. Eu não achei que ela faz nada. Portanto, na minha opinião, é um não. Em relação à Artist Brush. Porque a verdadeira chama-se Artist Brush. E, realmente, eu já tinha ouvido opiniões a dizerem que isto não valia nada. E eu, realmente, acho que ela não vale mesmo nada. Aliás, eu gosto muito mais de uma que eu tenho. Que foi a que eu peguei para usar depois. Achei que a minha trabalha muito melhor. E é de um site chinês. E ela é muito, muito mais confortável e muito melhor. E acho que esta é extremamente estranha. Absorbe muito o produto. E sai muitas cerdas. Eu notei que saiam bastantes cerdas. Aqui. E acho que o produto move-se imenso com este pincel. Portanto, é um não. Mas, em relação ao batom. Adorei. Muito. Acho que a cor... Olha, além que ele cheira super bem, eu adoro o seixo. Tem uma cor lindíssima. Não sei em termos de duração. Mas eu gostei muito dos batons matte. Acho que eles são super confortáveis. E gostei bastante. Só testei este vermelho. E gostei bastante. Mas, em relação a esta base. Ela é um BB Cream. E tem o corretor. É sim. Eu não gostei muito. Eu não sou de bases de BB Creams. Sou muito sincera. Acho que a base não cobre nada. Porque ela é mesmo... Pronto. É um BB Cream. É mais tipo... De cor. Creme com cor. Mas eu acho que ela não me cobre nadíssima. Por isso é que eu usei o... O stick deles em base. Acho que o corretor move-se imenso. Se vocês vissem a minha pele agora, neste momento aqui. Terrível. Eu queria vos trazer... Eu queria vos dizer uma boa base destas duas. Mas vai ser muito difícil. Porque eu não gostei de nenhuma. Não acho... É sim. Para quem gosta... Eu não falo do corretor. Mas para quem gosta de bases extremamente leves. É recomendada. Porque ela até é levezinha na pele. E não é mato de todo. Eu é que não me identifico com ela. Portanto. Então, o corretor nem vou falar. Portanto, não me identifiquei. E eu não. Em relação ao stick. Não. Eu não gostei nada disto. Acho que esta pele fica mesmo pegajosa com isto. É extremamente difícil de trabalhar uma base assim. É muito difícil trabalhar uma base em stick. Falo desta, não é? Estou a falar desta aqui da Primark. Foi muito difícil de trabalhá-la. É muito pegajosa. Deixou a minha pele muito, muito, muito cremosa. Agora imaginem. Em pele extremamente oleosa e um stick destes. É mesmo... Esqueçam. A minha pele está terrível, terrível, terrível. Não tenho palavras sequer. Agora. Em relação à paleta Nudes. Surprendeu-me imenso pela positiva. Esta paleta tem uma qualidade muito boa. O único senão é que ela cai bastante, bastante produto. Eu acho que ela cai bastante produto. Quando vocês mesmo passam o pincel, o produto sai imenso. Ela cai, 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 até não poder mais. O cinzento não gostei muito. O cinzento não gostei muito. Acho que não faz grande sentido. Não é sentido que eu queria dizer. Era... Ai! Com senso. É que isto estava-me a sair um arretete. E então, pronto. Aquele cinzento, eu realmente não me identifiquei muito com aquele cinzento. Por isso é que eu pus por cima da paleta iluminadoras por cima. Porque achei que o produto é muito estranho no olho. O produto, tipo, esta sombra aqui, achei que ela é bastante estranha no meu olho e não sei. Não estava a fazer nada. Embora seja shimmer. Por exemplo, enquanto com este roxo aqui, também tem partículas assim com brilho. E achei que era lindíssimo. Portanto, acho esta paleta muito pigmentada. Mas cai bastante, bastante cerdas. De resto, acho que ela trabalha muito bem. Eu gostei muito da maneira como ela esfumou. Gostei bastante como ela trabalha. Portanto, eu recomendo a vocês experimentarem. E já sujei toda. Tenho que respirar. Em relação à paleta por glow. Eu gostei muito. Confesso, confesso que este aqui, este branquinho, eu não gosto muito para iluminar. Gostei muito. Se juntar os dois, ficam muito, muito giros. Adorei este como bolas. Muito top. Este não testei, não é? Porque é muito desculpa à minha pele. Mas realmente surpreendeu-me muito pela positiva. Estou super satisfeita com este produto. E realmente faz um trabalho muito, 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 muito bonito. Sinceramente, nem eu podia ter experimentado este como na pálpebra. Giro. Mas gostei muito. Mas gostei muito. Eu acho que devem ter sido os meus produtos favoritos daqui do que vos estou a mencionar. Sem dúvida. Tenho a certeza que foi os meus produtos favoritos. Portanto, já. Eu recomendo vocês a testarem este produto. Porque vale super a pena. E eu já sujei toda. Em relação ao contour scoping... Ai, estou a gravar tudo. Estava a gravar, desculpem. Em relação ao contour scoping... O kit de contorno, iluminação e um bocado de blush, exatamente. Eu acho este produto... É assim. Ao início fiquei um bocado assustada com o... Agora só me faltava ficar sem bateria. Para completar a coisa. Portanto, o que eu estava a dizer? Em relação ao contour scoping... O kit... Eu confesso que o contorno... Eu fiquei um bocado assustada. Porque quando eu comecei a colocar a pele... Achei que me estava a manchar. E fiquei um bocado... Estão a ver? Mas depois de espalhar bem com o pincel... Ele trabalhou muito, muito bem. Em relação à iluminação... Acho que é muito fraco. Muito fraco. Isto é mesmo... Extremamente fraquinho. Tem que passar muitas vezes aqui... Para que ele saia o produto. Eu usei este... Eu usei um bocadinho deste... Que ele é tipo um blush. Blush... Bronzer ao mesmo tempo. Para pôr na pele toda. Porque eu estava muito branca por causa da base. E deu para dar uma iluminação na pele. Mas também achei muito fraquinho. Achei extremamente fraquinho. Mas não é uma má paleta. Simplesmente vocês têm que pegar mais no produto para que ele saia e venha. Ok? O contorno também surpreendeu-me minimamente pela positiva. Portanto, não é assim uma má paleta de todo. Ok? Mais... 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 Ah... Em relação a estas pestanas, eu gostei bastante. Eu usei as mais fraquinhas. Tipo aquelas mais levecinhas. Não muito puxadas. Mas gostei bastante e recomendo-vos. A cola é para esquecer. Que a pestana começou a descolar. Eu não gosto de colas daqui. Já vos tinha dito. Mas eu quis fazer a mesma com a cola daqui. Que era para ser de tudo o que estamos a falar. Portanto. Mas eu recomendo-vos a usarem uma cola mais indicada. Comprarem a cola à parte. Porque é muito melhor. Ok? Mas gosto bastante. Mais. Acho que está tudo. Acho que sim. Estou a ver assim. Ah não. Está tudo. Tirando o brinco que estou a usar hoje. Ah, ok. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Em relação às esponjas da Primark. Vocês não sei se repararam. Mas eu mandei aquilo para trás. Porque aquilo não vale nada. Não comprem as esponjas da Primark. Por favor. Porque eu não gostei nada daquilo. Terrível. Dura. Como tudo. Não gosto. Portanto. Eu tive que acabar o meu trabalho com a minha Beauty Blender. Mil vezes a minha Beauty Blender. Com a boca. E assim. Sem lavar. Que ela faz logo um trabalho excepcional. Portanto. Não usem as esponjas. Nem esta Artist Brush. Que é uma porcaria. Desculpem. Mas é a minha sincera humildade. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu estou a ter um problema. Pro-blema. Enorme. Com este vídeo. Porque. Ou é porque o meu cartão enche a memória. E demora um ano de juízo. Para depois transferir as coisas para o computador. Ou porque eu fico sem bateria. Ou porque depois tenho que ir jantar. E pronto. E com isto tudo. Eu comecei a filmar de tarde. E agora já são. Quase meia noite. Mas está a terminar. Portanto. Este vídeo vai ser longo. E espero que vocês gostem deste vídeo mesmo. E ele sendo longo. Tá? Mas pronto. Em relação a tudo que falei. Foi aqueles produtinhos todos que usei. E eu realmente espero que este vídeo seja mesmo útil. Para as pessoas que. Pronto. Têm mais dificuldades. Se calhar a comprar alguma coisa na Primark. E têm medo. Mesmo sendo barato. Têm medo que o produto não vala nada. Eu. Sinceramente. Há coisas aqui que sim. Outras que não. Foi o que eu vos mencionei. Outras mesmo. Não. Porque. Eu. Uma coisa é verdade. Eu gosto da maquilhagem. Mas a minha pele. Tá. E está extremamente. Horrível. E eu usei primer. Gente. E usei um primer. Antes disto tudo. Mas vá. Não vamos pensar. Pelo menos a minha pele. Tá? O que eu vim vos dizer. De resto. Acho que foi tudo. E eu espero que realmente. Tenha sido útil. Para as pessoas novas. Sejam bem vindas. Por favor. Se gostarem. Subscrevam o meu canal. E coloquem um gosto aqui. Cá em baixo. Assim. Uma coisa. Tipo. Assim. 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 De resto. A sério. Muito obrigada. Por assistirem os meus vídeos. E estarmos a crescer diariamente. O que é muito. Muito. Muito bom. E eu espero que realmente. Este vídeo. Seja mesmo. 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 Útil para vocês. Obrigada. Por estarem sempre desse lado. E obrigada. Por. Tudo. 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 E eu vejo-vos no meu próximo vídeo. E. Um beijinho muito grande. Tchau. Não. Bye. A sério. Eu quando vos digo. Que a minha pele está. Horrível. Está mesmo. Horrível. Eu não sei. Se vocês têm noção. Se estão a ver aí. Mas esta zona aqui. Toda do nariz. Debaixo da olheira. Das olheiras. Está mesmo. Péssimo. Vamos ver. Aqui um bocado também na testa. Notam-se os meus poros todos. E. A sério. Estou triste. Tchau. 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 Tchau.